Aí Ítalo, recupera a posse de bola o time do Ceará, olha que jogada, tem cruzamento na área, é o Felipe Baixola, cruzamento, é bom, afasta a van, aí Michael Douglas faz o passe para o David, fica cercado ali, o time do Vitória parece meio contente com esse 1x1, o time do Vitória que vinha perdendo o jogo por 1x0 jogando fora de casa, acabou conseguindo um empate na cobrança de pênalti, Dídimo de Castro, Vitória, vem de uma vitória contra o Santa Cruz, de repente um empate fora de casa não é o pior dos resultados, né? Pelo contrário, é um bom resultado, Vitória está jogando em Fortaleza, o adversário é o atual campeão da Copa do Nordeste, é reconhecidamente o melhor time do futebol nordestino da atualidade, e o Vitória alcança um ponto precioso no empate até agora, se mantivesse para cá, está bom para o time da Bahia. 42 minutos do segundo tempo, vai terminar Bahia e Ceará, perdão, Ceará e Vitória, que é isso, chamar o Vitória de Bahia é um erro terrível, não farei mais isso, prometo. Ceará 1, Vitória 1, empate por enquanto, 42 minutos do segundo tempo, olha a chance do time do Ceará com o Jacaré, olha o cruzamento, olha a cabeçada, Gol do Ceará, para a festa e para a dancinha do Saulo Mineiro, cruzamento da esquerda, ele subiu de cabeça, defendeu o Yuri no primeiro lance, mas na sobra ele estava lá, para guardar, para marcar, para conferir, e para mandar esse beijo aí. É o beijo do Saulo Mineiro, você vai rever o lance, bola enfiada para o Jacaré, olha só como o Jacaré ganhou do Van, foi falha da defesa do Vitória, mas que falha do Van, que é isso Van, vamos botar na tua conta, cruzamento preciso para a chegada do Saulo, que precisou de uma cabeçada e uma ajoelhada para marcar. 1 para o Vitória, 2 para o Ceará, 2 a 1, Ceará, olha só como ganhou essa bola aí o Jacaré, entrou para resolver o jogo o Jacaré, Didi Mude Castro. Entrou e resolveu até agora, fez um golaço, né, abrindo o marcador para o Ceará, sofreu o empate no time cearense, e agora quando o Vitória, naturalmente, estava conquistando um ponto precioso, importante, na sua classificação, aparece de novo o Jacaré, que é um, você falou claramente, que é um jogador formado na base do Ceará, e realmente ele tem potencial, é decisivo no andamento desse jogo.